O assunto agora é Copa do Mundo. Estamos a dois dias do Mundial e o Brasil se prepara para a grande festa. Polícia Militar, Polícia Federal, ABIN, Anvisa e diversos outros órgãos estratégicos no mesmo lugar. Este é o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, localizado em Brasília. A estrutura coordena e articula o trabalho dos centros regionais de cada cidade-sede da Copa do Mundo, formando o sistema integrado de comando e controle. Na capital federal, 56 televisores de 55 polegadas dão panorama do país, com mapas e imagens de câmeras espalhadas pelas capitais que vão receber o torneio. Trabalhando lado a lado, os profissionais atuam de forma rápida para solucionar problemas. No caso de falhas técnicas no Centro Nacional de Brasília, o Centro Integrado do Rio assume o controle das operações nacionais. Para montar essa estrutura e comprar equipamentos, o governo federal investiu mais de 110 milhões de reais na capital fluminense. Estruturas como essa aqui do Rio de Janeiro vão ser usadas de forma intensiva durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas, mas o trabalho não para por aí. A vigilância é constante e o sistema fica como legado dos grandes eventos para melhorar a segurança pública do país. Nesta terça-feira, o esquema de segurança para a Copa foi apresentado à imprensa nacional e internacional no Centro Aberto de Mídia do Rio. O orçamento do governo federal para as ações de segurança pública durante o Mundial superou 1 bilhão e 800 milhões de reais. E os ministérios da Justiça e da Defesa estão trabalhando de forma conjunta para garantir a tranquilidade do torneio. Segurança integrada entre defesa e segurança pública, assessorada pela área de inteligência, está pronta para qualquer problema. Estão escalados para trabalhar durante o evento 100 mil profissionais de segurança pública, 60 mil militares e 20 mil agentes de segurança privada. O grande legado que fica da segurança pública é o da integração, é o da capacidade das forças de segurança atuarem em conjunto, é da capacidade destas atuarem em conjunto com a Defesa, com a BIM, com entes privados como o qual, e tudo isso em proveito da segurança pública como um todo. Obrigado. 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 Obrigado.